Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com nós está tudo bem? Graças a Deus! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje vai ser lavando as bancadas aqui de granito da cozinha. Eu quero lavar bem lavadinho, passar vinagre nas partes onde está escura para me poder passar cera automotiva. Isso mesmo! Eu quero passar cera automotiva para ver se vai dar um resultado bom e para ver se vai brilhar a minha pedra. Por quê? Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link dos 7 erros na nossa construção da nossa casa. Um dos erros foi a escolha do granito, que é o branco Dallas. No início, eu queria minha cozinha branca e vermelha. Como a gente não tem condições de trocar a pedra e nem ter colocado o Silestone, que é uma marca mais cara e industrializada, aí a gente optou por essa aqui por ser mais em conta e a metragem ficar mais barata. Mas infelizmente, ela não foi impermeabilizada. Ela suga muitas manchas, tanto de água, de café e eu limpo e mesmo assim fica manchada. Então, assista o vídeo até o final para vocês saberem se o resultado vai ser bom, tá bom? Bora para mais um vídeo. Vou mostrar para vocês a situação da pia. Esses cantinhos aqui, eu vou tentar tirar com vinagre, vinagre de álcool, tá bom? Aí eu vou mostrar como é que está aqui. Aí essas manchas aqui que eu estou falando, mas não tem como sair, porque é mancha da própria pedra mesmo com o tempo, né? Vou tirar o liquidificador daqui e essa parte aqui eu vou limpar. Aí o cooktop já está limpinho, que eu limpei antes de começar o vídeo. E vou tirar essas partes aqui também que estão aqui, porque como eu não tenho armário, eu não tenho onde guardar. Só que aí como eu vou precisar limpar tudo, eu vou tirar tudo daqui para poder ficar mais fácil. E tem essa parte aqui também da bancada, que também tem umas manchas que eu não consigo tirar. Está vendo essas manchas aqui, ó? Mas eu quero deixar ela brilhante, né? Para ver se fica melhor. Então é isso. Bora lá limpar. Eu vou passar o vinagre de álcool nessas partes que eu falei, né? Eu vou deixar agir por 5 a 10 minutos. Eu vou passar para vocês que é essa cera aqui que eu vou usar, ó. É a cera que eu tenho, é a cera de carro. Renova e dá brilho. E vou usar um paninho seco, dois paninhos secos. Um para passar a cera e o outro para lustrar. Esse é o paninho que eu vou usar para lustrar. Já passou os minutinhos, vou vir agora passando a escova. Eu vou passar a cera de carro. The clock is ticking, but there's no time for reasons I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Aí eu limpei tudo que eu pude limpar Até esfreguei bastante Essa parte aqui como não tem como jogar água Eu passei foi bucha e sabão Aí aqui ficou bem limpinho Agora só tem que enxugar bem enxugadinho Por conta da cera, né? Aí eu vou agora passar um pano seco E já mostro pra vocês Agora eu vou passar a cera na bancada Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Então eu já passei a cera aqui nas bancadas Aí eu vou esperar uns minutinhos pra poder secar bem E eu poder ilustrar Pra falar com vocês o que que eu achei Essa parte também eu já terminei Agora eu vou limpar essa parte aqui da bancada Que eu não limpei I'm walking alone, the streets are empty Mostrar pra vocês agora Eu deixei secar bem Deixei secar por mais ou menos uma hora Aí agora eu vou ilustrar Tudo aqui Inclusive tá até batendo um solzinho aqui Secando minha cera Aí agora eu vou ilustrar tudinho Tá bom? I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to cry I need you to listen I need you to listen And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Vou falar pra vocês o que eu achei sobre essa cera automotiva na pedra de granito Eu achei excelente, super valeu a pena, sério mesmo Vocês vão ver aí o brilho que ficou, nossa Mas assim, meu braço tá dolorido, doendo, porque a gente tem que fazer bastante esforço, né? Se tivesse aquela maquininha de ilustrar, que ilustrou o carro, ficaria muito mais fácil Mas como eu não tenho, eu fui com o braço mesmo Mas super valeu a pena, tá super brilhante e bonita as minhas pedras de granito Vou mostrar pra vocês o brilho que ficou, olha só Dá até pra gente ver o reflexo da janela aqui Ficou super brilhante, eu amei o resultado Para não que eu coloquei uma carne ali pra descongelar Mas aqui, olha Tá super brilhante Mostrar aqui também a parte do cup top Ali E ali já tá as coisinhas que eu já coloquei aqui, ó Mas ficou super brilhante, ó Amei o resultado Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Pra ajudar o nosso canal a crescer E o YouTube entender Que os nossos vídeos são bons E recomendar pra mais pessoas Pra você que não é inscrito no canal Convida a se inscrever Ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Um grande beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí